Permitir o acesso de todo cidadão à justiça e fazer valer os seus direitos. Esse é o papel da Defensoria Pública. Ela está ao alcance dos capixabas, para orientá-los sobre os seus direitos, atuar na resolução de conflitos e defender na justiça a população mais carente. É um serviço gratuito. Atua em casos como divórcio, adoção, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, violência doméstica, causas criminais. Casos como esses e muitos outros são analisados por defensores públicos, que são advogados, servidores do Estado. Para a Defensoria Pública, todos são iguais perante a lei e devem ter seus direitos defendidos e garantidos. Defensoria Pública. Mais justiça para o cidadão. Mais cidadania para o Espírito Santo. Governo do Estado.